E aí, pessoal? Eu sou a Aline, pra N.A. Nenhuma das Alternativas. E nesse vídeo eu vim aqui dar algumas dicas especiais por conta da semana do Dia da Mulher. Como vocês devem saber, no dia 8 de março é comemorado o Dia da Mulher. Eu vim aqui dar 8 dicas de produções que são originais da Netflix ou estão disponíveis no catálogo da Netflix e que eu acho que tem tudo a ver com essa data. Mas antes de seguir aqui, eu só queria relembrar por que essa data é comemorada hoje como o Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente tem muito do comércio se aproveitando dessa data pra fazer com que as pessoas deem presentes pra mulheres. Mas, no fundo, não é isso que significa o Dia da Mulher. Não é um dia pra você chegar pra uma mulher do lado de você e parabenizar ela por ser mulher e dar flores ou dar chocolates. Eu não tô te condenando se você já fez ou faz isso, mas sim, vamos tentar relembrar realmente por que existe um Dia da Mulher. Essa data foi oficializada nos anos 70 pela ONU e faz referência a uma revolta de mulheres trabalhadoras na Rússia, no início do século XX, que estavam lutando por melhores direitos. Porque se os direitos trabalhistas dos homens já eram ruins na época, o das mulheres era ainda pior. E elas estavam lutando por direitos iguais. Então, quando a gente pensa hoje no Dia das Mulheres, no dia 8 de março, a gente tá falando de um dia pra relembrar que a gente precisa ter direitos iguais. Essa luta já avançou muito, mas infelizmente a gente ainda vê diferença de gêneros, não só no ambiente de trabalho, mas em discriminação de gênero mesmo. Então, a gente precisa continuar relembrando essa data, sim, por isso que é importante. Mas vamos lá pras dicas que eu separei aqui, que estão na Netflix. Como eu disse, são 8 dicas. E a Nath me ajudou a fazer essa lista, então o crédito também é dela. Antes de continuar o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. A gente tá crescendo, mas a gente quer continuar crescendo aqui no YouTube e fazendo mais coisas, fazendo coisas diferentes aqui. Segue a gente lá no Instagram também. A gente acaba fazendo outros tipos de conteúdos por lá, então você tá perdendo conteúdo exclusivo que a gente tá fazendo lá, se você só acompanha a gente aqui. A primeira dica é Absorvendo Tabu, que é um documentário que foi premiado no Oscar agora, então tá fresquinho aí. Ele ganhou o Oscar de Melhor Curta Documentário, ele só tem 25 minutos. E fala sobre um grupo de mulheres numa vila na Índia que não tem acesso a absorventes. É muito louco você pensar isso, quando pra gente não é uma questão, né, porque nós temos muita facilidade, temos acesso a absorventes, usamos absorventes e a menstruação não atrapalha a nossa vida, mas no caso dessas mulheres, a menstruação atrapalha. E tem uma mudança completa na vida delas quando elas aprendem a fazer os próprios absorventes e elas podem se tornar empreendedoras vendendo os absorventes pra outras pessoas na região. É uma proposta de documentário super legal, ela é simples, mas ela faz a gente pensar em várias coisas sobre os preconceitos e o tabu que envolve essa coisa que é tão da mulher, né, que é a menstruação. É dirigido por uma mulher também, que é a Raika Zetabt, eu acho que é assim que é o nome dela. E tem tudo a ver com essa data de dia da mulher. Outro documentário que eu separei aqui já faz um tempinho que eu assisti, mas eu gostei bastante, chama She's Beautiful When She's Angry, seria na tradução livre, ela é bonita quando ela está brava. Eu lembro que quando eu vi esse título pela primeira vez, eu não gostei dele, mas depois de assistir ao documentário, eu concordei e gostei bastante, hoje eu gosto do título. Mas basicamente é uma produção que entrevistou várias mulheres que participaram de movimentos feministas nos anos 60 e a gente começa a entender um pouco por que elas estavam lutando, o que elas reivindicavam. E uma coisa que me surpreendeu no documentário é que muitas delas queriam coisas diferentes, né, elas não concordavam com todas as reivindicações de todo mundo. Tinham pessoas que eram mais radicais, tinham pessoas que eram mais brandas nas reivindicações, mas basicamente todo mundo, todas as mulheres envolvidas nas reivindicações estavam insatisfeitas e percebiam que elas não eram tratadas de uma forma justa. Outra coisa que eu achei legal no documentário é que algumas delas se arrependem de algumas coisas que elas reivindicavam ou falavam na época e percebem que as coisas mudaram hoje. Mas também entendem o quanto que esses movimentos foram importantes pra gente conseguir coisas que a gente tem hoje. Esse documentário também é dirigido por uma mulher que é a Mary Dorr. Passando pra séries, uma série que eu literalmente comecei a assistir agora, assim, recentemente, é Anne With E e eu acho que cabe sim nessa lista. É uma série canadense que é baseada num livro escrito por uma escritora chamada Lucy Maud Montgomery e a produtora da série também é uma mulher, é a Moira Wally Beckett. A gente acompanha uma menininha no início do século XX no Canadá que é adotada por um casal de irmãos, só que acontece uma confusão porque eles queriam um menino, porque eles queriam que esse garoto ajudasse o irmão, né, o homem aí da família nas atividades da fazenda onde eles vivem. E quando a Anne chega no lugar, eles ficam num misto de surpresos, decepcionados e especialmente a mulher dessa casa, ela já vem falando que a Anne não vai dar conta de fazer as coisas como um menino daria conta de ajudar aí o irmão dela. Mas aos poucos a Anne tenta convencer eles que ela pode fazer tanta coisa quanto um garoto e que ela vai fazer eles felizes. Eu ainda tô bem no começo, mas a série parece ser muito fofa, eu já tinha recebido muitas recomendações pra assistir Anne with E e eu acho que vale muito como dica aqui nesse vídeo também. Outra coisa, além da gente ter uma showrunner mulher que tá produzindo uma série aí baseada num livro de uma mulher, muitas pessoas envolvidas nesse projeto são mulheres. O elenco é majoritariamente feminino e também a produção por trás das câmeras também são muitas mulheres produzindo essa série. Eu disse que é uma série canadense, mas ela chega distribuída pela Netflix com selinho original Netflix. Outra série que com certeza cabe nessa lista é Orange is the New Black, que foi uma das primeiras séries da Netflix que começou a ganhar reconhecimento e ser premiado e ser reconhecido como aí essas séries originais da Netflix que tem uma qualidade muito alta. Ali a gente acompanha uma prisão feminina, primeiramente pelo olhar da protagonista que é a Piper, mas ao longo das temporadas a gente vai vendo outras personagens ganhando também importância na série, o que é muito legal porque a Piper é meio chata, mas a gente tem muitas personagens incríveis em Orange is the New Black. Eu lembro que eu discutia com a Nath essa série e a gente sempre falava quanto que essas personagens elas se parecem com mulheres reais. Pode parecer bizarro falar isso, mas se a gente parar pra pensar em muitas produções que a gente assiste, a construção de personagens é tão estereotipada que não parece real. E em Orange is the New Black era isso que eu sentia, a realidade na construção daquelas personagens que são muito ricas, muito complexas e muito diferentes do que a gente costuma ver, pelo menos nas telas, né? Na realidade, sim, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Pessoas muito diferentes, com problemas muito diferentes, com visões de mundo completamente opostos. A série caiu um pouquinho de qualidade aí nas últimas duas temporadas, mas ela tá chegando pra última temporada agora, a sétima temporada que vai estrear esse ano. E eu tô muito ansiosa pra ver esse final, eu acho que eles vão ter esse um cuidado de fazer um fechamento muito bom pra essa série que é tão querida na Netflix. Uma sugestão que é bem diferente, eu falei de documentários, falei aí de uma menina, de mulheres, e agora eu vou falar de uma adolescente numa série de fantasia. Minha dica é O Mundo Sombrio de Sabrina. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falei um pouquinho sobre a questão do feminino, do feminismo dentro de O Mundo Sombrio de Sabrina, e é exatamente por esse motivo que eu coloquei na lista. Apesar de ser uma série mais leve, e quando eu digo leve, eu digo de roteiro, é claro que tem toda a questão deles adorarem lá a Igreja de Satã e tudo mais, de qualquer forma, eu acho que ainda é uma série que bebe bastante de séries adolescentes, teen mesmo, por isso que eu acho que é uma série mais leve. Mas a gente tem toda essa discussão em torno das bruxas, e principalmente partindo do ponto de vista da Sabrina, o quanto que ela é livre pra ela escolher o caminho dela, o caminho que ela quer seguir. E eu acho que toda essa analogia que Sabrina consegue fazer, essa conversa que ela tem, partindo de um ponto de vista fantástico, mas que você consegue relacionar com a nossa realidade, eu acho incrível, e gosto muito, e gostei bastante da série, então é claro que eu recomendo aqui também. Bora pros filmes? A Aniquilação é um filme que, assim como Roma, ele foi distribuído diretamente pela Netflix, ele não chegou a ir pros cinemas. Acho que nos Estados Unidos talvez ele tenha ido pros cinemas, mas na maior parte do mundo, ele foi distribuído direto pela Netflix. Ele é um filme de ficção que mostra uma bióloga que é interpretada pela Natalie Portman se juntando a uma expedição secreta pra explorar uma área muito misteriosa que surgiu aí no planeta. Uma coisa que eu achei sensacional em Aniquilação não foi só a protagonista super empoderada, que é a Natalie Portman, mas sim a questão que a gente tem aqui, esse grupo de especialistas, cada uma em sua área, formado só por mulheres indo explorar essa área, que é uma área perigosa. Outras pessoas já fizeram expedições pra essa área e não voltaram vivas. Isso não é uma coisa que a gente vê com tanta facilidade, principalmente em filmes de ficção científica. Quando que nós temos grupos formados só por mulheres indo pra algum lugar? Geralmente a gente tem um grupo que é majoritariamente masculino, né, homens, e tem a cota das mulheres, né, tem tipo uma mulher ali no meio, pra dizer que não tem só homem, duas mulheres, mas geralmente são homens e nesse caso são todas mulheres e elas mandam muito bem aí na expedição, apesar de ser uma coisa bem arriscada que elas fizeram. Esse próximo filme não é o original da Netflix, na verdade ele existe muito antes, acho que da Netflix existir, mas ele tá lá no catálogo, ele é de 2003 e chama O Sorriso de Mona Lisa. Ele é um filme protagonizado pela Julia Roberts e ela interpreta uma professora que vai dar aula em uma escola super renomada só para mulheres. As mulheres que estudam nessa escola são reconhecidas por serem muito inteligentes, eles têm uma educação forte ali. Ah, não falei, mas o filme ele se passa nos anos 50, então é num período em que as mulheres já não tinham tantos direitos assim, né, foi antes dos movimentos feministas dos anos 60 que a gente vê no documentário She's Beautiful When She's Angry. E a professora interpretada pela Julia Roberts, ela chega nessa escola para dar aula de História da Arte. Ela é mega empoderada, super pra frentex aí, questionando muitos dos valores da sociedade naquele período. E ela chega super empolgada para dar aula, mas ela percebe que muitas daquelas alunas, por mais inteligentes que fossem, e mais empenhadas nas aulas que fossem, só estavam lá para se formarem e arranjarem casamentos e serem esposas. Esposas inteligentes, porém esposas simplesmente sem qualquer tipo de intenção de seguir uma carreira profissional ou se tornarem líderes, porque para elas a vida acabava ali no casamento mesmo. E o que essa professora começa a fazer é abrir os olhos dessas alunas para outras coisas que elas podem ser e fazer. Coisas que às vezes elas já tinham dentro de si, mas elas não se permitiam ser. É uma história super inspiradora, um filme super lindo. E a gente tem aí algumas atrizes que eram muito novinhas na época, mas despontaram depois no cinema, fazendo as alunas dessa escola. Por exemplo, a Kirsten Dunst, a Julia Stiles, a Maggie Gyllenhaal e também a Guinefer Goodwin. As outras eu acho que já eram conhecidas, mas a Guinefer, ela ficou conhecida depois por fazer Once Upon a Time, ela fazia Branca de Neve. Eu lembro que esse filme eu já assisti já faz um tempo, mas ele me marcou de uma maneira muito positiva. Por fim, a minha última, oitava e última sugestão dessa lista é Mulan, que entrou recentemente no catálogo da Netflix para a felicidade geral da nação. A gente já tem um vídeo falando sobre Mulan, analisando algumas cenas de Mulan aqui no canal, que eu vou deixar na descrição e aqui no card também. E Mulan, se você ainda não assistiu, é essa oportunidade também para você rever esse filme. É uma história super incrível sobre uma mulher chinesa, inspirada numa lenda chinesa, sobre uma mulher que era filha única e o pai é convocado para a guerra, mas ele não tem condições de lutar na guerra, ele já está doente, ele já está mais velho. E ela se veste de homem e vai para o exército no lugar, fingindo que é um filho do pai dela, para poder salvar o pai, que na cabeça dela com certeza morreria se ele tivesse que ir para o exército. Uma das minhas partes favoritas de Mulan, que a gente destrinchou bastante lá no vídeo, que a gente comentou especificamente sobre o filme, é a canção Homem-Serem, que eles ficam aí levantando a bola do homem, porque vocês precisam ser homens, como se assim, homem é forte, homem é corajoso, homem é destemido, homem é um grande guerreiro, vocês precisam ser homens, enquanto eles estão fazendo treinamento. E a Mulan vai se destacando ao longo dos treinamentos, sendo até melhor do que os outros homens, enquanto lá eles estão gritando, né, homem ser, homem ser, ela, uma mulher, está fazendo tanto quanto eles, às vezes algumas coisas até melhor. Então essa versão é a animação da Disney, eu, por enquanto, não sei se tem outra versão de Mulan, mas a que está lá na Netflix, é a animação. Ela é maravilhosa em todos os sentidos e a Mulan é uma das melhores personagens femininas do cinema, na minha opinião. E é a melhor princesa Disney, ponto. Essas foram as oito dicas para o Dia Internacional da Mulher, eu espero que vocês tenham curtido. Deem outras sugestões se vocês conhecem outras produções lá na Netflix, ou pode ser, sem ser da Netflix também, porque esse vídeo eu quis focar em coisas que estão disponíveis lá no catálogo. Inclusive, só um adendo aqui, neste momento, no momento em que o vídeo subir, essas coisas estão disponíveis no catálogo da Netflix, mas pode sair a qualquer momento. Eu coloquei várias produções originais da Netflix aqui, que não vão sair, mas o Sorriso de Mona Lisa e Mulan, por exemplo, são coisas que estão disponíveis no catálogo, mas, infelizmente, podem sair. Então se você está vendo esse vídeo no futuro, talvez elas não estejam mais lá. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!